Bom, a Rádio Princesa agora conversa com o vereador Divaldo Gomes, que foi um dos idealizadores do torneio leiteiro no município de Angicos. Divaldo, o que o senhor se avaliasse desde o primeiro até agora, como o senhor está vendo, se o torneio está evoluindo ou não? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, bom dia, ouvintes da nossa querida cidade de Angicos e especialmente ao homem do campo. A nossa iniciativa desde o primeiro torneio leiteiro foi o melhoramento genético na nossa querida cidade de Angicos. Angicos é uma cidade hoje que produz mais de 35 mil litros de leite dia. Então, com essa produção, o produtor vai sair, com esse incentivo dos torneios leiteiros da nossa cidade, para vocês terem uma ideia, o torneio leiteiro de Angicos foi o terceiro. Hoje já são mais de 20 cidades que fazem torneio leiteiro. Depois do torneio leiteiro de Angicos, começou a fazer outras cidades, como Santana do Mato e várias outras cidades. Então, desde o início do primeiro torneio leiteiro, que houve o incentivo, que eu consegui o incentivo das bicudas para cada produtor. O segundo torneio eu fiquei um pouco de fora, mas já estava no calendário do Estado. Hoje é do Estado, esse torneio leiteiro é do Estado. Já está no calendário do Estado, não pertence mais ao município. Agrega seus valores dentro desse torneio leiteiro. E para esse torneio leiteiro agora, tem uma premiação de cinco bezerras disseminadas, cinco bezerras de disseminação, cinco bezerras com uma genética altíssima, que é para aquele produtor que trouxe sua vaquinha, que vai concorrer ao torneio leiteiro, vai poder ganhar uma bezerra. Vai ter uma espécie de um bingo, um sorteio através das cartelas de um bingo, dentro do torneio leiteiro, para quem ganhar levar uma bezerra. Essa premiação foi conseguida por mim agora, essa premiação foi conseguida por mim. Já tem Carlos de Alberto que já doou uma bezerra, Ivanaldo já doou uma bezerra, eu doei uma bezerra, sou doador de uma das bezerras, certo? E tem mais duas bezerras que eu vou confirmar, são cinco, talvez chegue até a dez. Então é o seguinte, esse que é o incentivo, certo? Porque do campo é que se faz a cidade, a cidade não faz o campo, mas quem faz a cidade é o campo. Porque é o homem do campo que produz o queijo, o homem do campo que produz a manteiga, produz a nata, produz a coalhada, produz o leite e produz a alimentação para jogar dentro da nossa querida cidade. Então, o que eu tenho que dizer, que é um jeito de estar de parabéns e que seja um sucesso muito grande, venha a ver. E por esta reunião de hoje, a gente está sentindo que a coisa vai fluir mais, já estamos jogando proposta para ter o parque de expulsão, o prefeito vai se comprometendo a fazer o parque de expulsão.